A partir de hoje, os pneus para veículos de cargas vão entrar no Brasil sem pagar imposto de importação. A decisão do governo federal é para reduzir os custos do transporte rodoviário de cargas no país. E outra medida para o setor de cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, divulgou a nova tabela de preço mínimo do frete. Os valores foram atualizados de acordo com a inflação atual e reajustes de óleo diesel dos salários da categoria, custos de manutenção do veículo e aumento nos pedágios. O aumento médio que já está em vigor varia de 2,34% a 2,51%, de acordo com o tipo de carga e operação. É a tabela de frete que define o custo mínimo do transporte de cargas, um valor que procura atender o transportador nos gastos e na manutenção do caminhão para que possa trabalhar e prestar um serviço de qualidade. A atualização é calculada com base no preço do óleo diesel, pedágios e na inflação do período. O cálculo das tabelas do piso mínimo é feito por meio de uma equação matemática contemplando os custos operacionais e mercadológicos presentes no serviço de transporte rodoviário de cargas. A tabela de preço mínimo do transporte rodoviário de cargas era uma antiga reivindicação dos caminhoneiros e foi criada em 2018. Quem contrate o frete também tem que estar praticando esta metodologia, pois aí está a dignidade do ganho do caminhoneiro autônomo. Pela nova lei, os valores do frete devem ser reajustados a cada seis meses, em janeiro e julho. Com isso, possam ser corrigidos qualquer desvio que haja ao longo desse período. Outra antiga reivindicação dos transportadores foi atendida agora pelo governo Bolsonaro. A tarifa de importação de pneus será zerada. Uma conquista da categoria anunciada via internet pelo presidente. A tarifa de importação de pneus que interessa nos caminhoneiros é em torno de 16%. Conversei com o Paulo Guedes, vamos zerar.